Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Seja bem-vindo a mais um vlog do meu canal Depois de vários dias estou aqui gravando, espero que eu consiga editar esse vídeo que tá difícil mesmo Mas eu vou gravar aqui alguma coisa pra vocês, vamos na igreja adorar a Deus E vou gravar algumas rotinas, ver se eu consigo fazer um vídeo curto pra conseguir postar porque tá difícil Mas fica aí comigo, tá? Que eu vou poder gravar pra vocês pra mostrar aí, cabe a meia-noite Espero que vocês gostem, tá bom? Gente, pensa no calor que fez hoje Nossa, tá muito quente aqui gente, meu Deus do céu Formou o tempo de chuva, mas não choveu, vou mostrar o tempo pra vocês Tá formado mais nada de chuva Eu, meu Deus do céu Precisa chover Nossa A gente tá acostumado com o clima mais Mais tranquilo, assim, na parte de calor Estamos sofrendo Põe nele com meu esposo Vamos ir adorar a Deus Melhor coisa, né? Vou querer ser uma adoração E vou gravar o leuco pra vocês um pouquinho, tá? Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das ilusões Eu te chamei Deixa eu te usar Deixa eu te usar Para morar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu ponho de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para morar Deixa eu te usar No lugar muito distante Da mim E falar de um lugar Dizendo que eu te usar Quanto eu te usar A reina A reina A reina A reina A reina A reina Esse dia Deus te luta Nunca me esmolido De ilusão Aleluia Perdoa Toda a vida Solta De volta E fere Sua alma Nem te ama Acaba E chorar Nem veridade Eu sim Mas não é o fim Por mais que eu se instaurir A ponte vai surgir A ponte vai surgir Coração Sobre tudo O tempo Algo É praça Para nós Para nós irmãos Estar aqui diante Desta atração Não é Do jeito Como nós queremos Não é Da maneira Como nós queremos Pois bem Começamos Começamos A meditar Vindo desta palavra Como é De cada um de neve Vindo de Gênesis Capítulo 12 Quando eu paro Para meditar A feca do chamado De Abraão Mas muito Que quando Deus Me chama Abraão O Senhor Me faz Uma promessa Para Abraão Dizendo Para Abraão Abraão Eu não sei Qual que é o problema Na verdade É armazenamento Não tem espaço Eu comprei cartão De memória Em nada E Estou lutando Gente Fiquei uns dias Sem gravar Tentei gravar Esse vídeo Pequeno E Falar para vocês Tem hora Que dá vontade De parar Com o canal Mesmo Realmente Estou na luta Já há uns Sete meses Com esse canal Não quero parar Mesmo Não quero parar Então dá uma força Para mim Ajuda esse canal A crescer Logo vou comprar Do celular Vai melhorar E Vamos crescer juntos Mas Gente Hoje Está muito quente Está muito quente Ontem Domingo Estava muito quente Hoje Segunda Está quente Eu tive que sair Estou até suado Porque eu fui na casa Da minha filha Resolver um negócio Para ela Negócio de internet Estou com os meus netos Que estão de férias Aqui Lorena O Javi E o Nicolas Estão brincando Na água ali E E está assim Gente A gente Para seguir Esse Como diz Ser Youtubers Aqueles que já estão Né Já são famosos Foi anos e anos Né Para eles conseguirem Chegar onde a gente chegou E tem que crescer Assim Né A gente tem que Comprar um celular novo Comprar um computador Aprender de estar melhor Né Porque eu estou correndo Atrás da monetização Mas Não é fácil não Né Mas então Gente Gente Eu vou Finalizando por aqui Falando Comentam aí Comentam aí Tá gente Dá uma força aí Porque Não está Força Não está fácil Eu vou socorrer a Lorena Que está chorando Porque ela está com sono Quando ela abre a boca Chora Mas deixa o like Compartilha Comentam Tá Se eu conseguir editar Esse vídeo Que se Deus quiser Eu vou conseguir Vou fazer umas receitas Aqui Passar para vocês Beijo no coração Tchau gente